Molha as costas com água de lama Chega cheio de aneia em casa Paracé é barreiro? Vamos mergulhar Fuzinha só cê entra ali a direita Direita e esquerda na igreja É Lúcio Cê entra a direita e esquerda na igrejinha É direita e esquerda Cê vai embora Uma subidinha ali outra Tranquilinha Minha noite ele está em casa Vai embora A chuva passou aqui Eduardo Carro! Carro! Opa! Caraca! Passou em cima do negócio ali Veio Deu uma pancadinha Afoquei o tronfão que cê viu E aí Deu uma pancadinha Deu uma pancadinha Carro! 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 Por favor! Carro! Carro! Paraná Carro! Tronfão! Baraná é a barra! Obrigado.